Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, no Ricardo Oliveira, né, que contou uma história aqui sobre o Neymar no treinamento, como o Neymar era absurdo. Ele falou até que o Neymar era mais absurdo que o Ronaldinho. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou? É assim, cara. Esses são os craques, esses caras são os craques, pô. Pô, caramba, aí eu falo assim, qual a dificuldade de jogar no meio desses caras, mano? Qual a dificuldade de você cada vez mais crescer no meio dessa galera, porque se desenvolver tecnicamente, taticamente, enfim, bom, tecnicamente falando, né? Bom, esses caras dava, meu, esses caras faziam coisa que era brincadeira, brincadeira. Tu lembra de alguma cena assim, tu viu, ou do Ronaldo? O Ronaldinho, né, cara? O Ronaldinho é mágico, né, cara? O Ronaldinho tirava da cartola mesmo, né? O Ronaldinho não fazia força. Eu nunca vi o Ronaldinho fazendo força. O Ronaldinho tava sempre com o sorriso no rosto, era isso mesmo. Sempre com o sorriso no rosto e a bola parecia que era... Parte do corpo dele? Parte do corpo dele, exato, Bruno. Parte do corpo dele, porque era uma sincronia que ele tinha, uma conexão com a bola que era surreal. Fazia coisa muito simples. Ele colocava a bola pra treinar a falta e ele falava assim, ó, eu vou colocar no ângulo esquerdo. E ele colocava no ângulo esquerdo. Não errava, era um absurdo. Então, tecnicamente, o cara que mais me impressionou nesse momento dentro da seleção brasileira foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas o cara mais talentoso que eu joguei dentro da seleção brasileira e que eu vi, ele chama Neymar Júnior. É, cara? Nesse nível desse cara que você tá falando? Era absurdo. O Neymar dominava os fundamentos de uma forma surreal. Ele fazia coisa que eu não vi ninguém fazer, Bruno. Coisa de direção, drible... Com as duas pernas. Com as duas pernas. Com as duas pernas. Ele pensava antes, cara. Fazia umas loucuras, assim, eu vi ele fazer. O Neymar cresceu, eu vou pegar a bola, hoje eu vou brincar, ninguém vai tirar a bola de mim. E era isso. Ele fazia. Ele fazia desse jeito. Eu acho que ele é desse nível aí, dessa galera. Caraca, mais talentoso que o Ronaldinho Gaúcho. É loucura, tá? Falar isso. É difícil falar isso. Mais talentoso que o Ronaldinho Gaúcho. Nós estamos falando de Ronaldinho, Ronaldo. Eu acho, eu acho, eu acho. Opa, sem sombra de dúvida. E essa galera acha isso também? Ah, quem? O Ronaldo, o Ronaldinho. Tenho certeza. Tenho certeza que sim, mano. Esses caras jogaram bola, mano. Esses caras... Eles marcaram uma geração. Então, quando você joga a bola num pé desse cara, ele fala assim, meu... Vamos ver. Tá matado o cara sabe, né? Não, vamos admirar agora. Vamos admirar. Dá a bola pra ele, vamos admirar. Vamos se encantar com esse talento natural. Esse cara era absurdo. Era não. Ele é absurdo. Pra mim, de fato, pra mim, o cara que eu joguei... Na seleção, se jogaram bem juntos. Joguei na seleção brasileira com ele. E sou um admirador do talento dele. Pra mim, surreal. É, né? Com certeza, eu coloco nessa prateleira dos maiores jogadores que eu joguei juntos. Quem acha que não. E de talento, pô... De verdade. Absurdo, absurdo. Que volte bem, né? Porque a gente vai precisar dele. Estamos precisando, né? Estamos precisando. É. Você falou do Ronaldinho. Interessante também que você via, como o Antônio perguntou, muito no treino da seleção. Mas você jogou na Liga no momento que ele estava no Barcelona. Que eu acho que é o prime do Ronaldo, enfrentando ele. Nós chegamos juntos, praticamente. Eu cheguei em 2013 e foi o mesmo ano que ele chegou. Tu vai antes pro Valencia, não é isso? Vou pro Valencia, exatamente. Depois o Betis. E depois o Betis. E o Ronaldinho chegou e mudou o Barcelona. Era um antes do Ronaldinho. Mudou a história. Mudou a história. Chega o Ronaldo e o Davids ali, né? Exato. Chegam os três jogadores e o time tá lá embaixo, longe das primeiras posições. Exatamente. Exatamente. E o Ronaldo já chega assombrando. Absurdo, absurdo o que ele fazia. Absurdo. Mudou, mudou o patamar do Barcelona. E quando você fala assim, eu falo isso do Zico também. Você pega jogadores que mudam a história de um clube, assim. Por isso que eu acho que o Zico é superável no Flamengo. Perfeito. O Ronaldinho mudou a história do Barcelona. Mudou a história do Barcelona. Tava endividado, tava cheio de problema. Pô, ele chegou com aquele sorrisão. Quer ver, cara? Você quer ver uma coisa e vocês vão me dar razão? Depois do Ronaldinho Gaúcho, cara, ser apresentado no Camp Nou e fazer aquilo que ele fez com a bola, todo mundo que veio depois passou vergonha. Em algum momento, né? Até hoje, né? Até hoje. Põe lá o cara pra fazer, pô. Ele criou uma... Ele sem querer criou uma arapuca. O cara faz lá e com a bola caiu, perdeu, deu de canela e pum, traz o Ronaldinho. Pô, cara, esse fantasma do Ronaldinho beijando para a bola. Ah, piada, pô. O Brett Ward não faz uma... Brincadeira. A ramelada. Brincadeira. Surreal. E ele muda coisas do futebol, a questão da barreira, pô. O cara deitar atrás da barreira... O cara deitar foi ele que fez alguém pensar. Ele falou assim, não, 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 agora eu coloco aqui alguém. Por quê? Vai que alguém queira fazer que nem o Ronaldinho fez. É isso mesmo. Ele vai mudando as coisas. Como ele arrastava aquela bola na ponta da esquerda e do meio campo, ele como... Três piques e dava na cara do goleiro. É uma piada. Ser aplaudido. Chapelar os caras. Chapelava, não deixava a bola cair. A galera, os caras tinham medo de enfrentar naquela fase lá. Tinha, tinha, tinha. Ah, vai ter o Barcelona. Tinha, tinha, tinha. É, tu tava no Betis assim, os caras deviam, pô. É, sofri com ele. Mas era um campeonato. Deviam ter algum técnico assim, irmão? Eu enfrentei... Com função de marca, lateral direito. Eu enfrentei ele já no Valência, pô. É, no Valência. Nós jogamos contra, eu tava no Valência e ele no Barcelona. E os caras do meu time falaram assim, putz, o que a gente vai fazer com esse cara? Eu dou o bode ou você vai na cobertura? Eu vou na cobertura. Tipo, não. Quem for, cara, vai ter que... E for o bode, vai levar o bode. Vai levar, vai levar, não tem jeito. E ela era forte, sustentava bem. Caraca, impressionante. Cara, sensacional, cara. E tu conseguiu ser campeão na La Liga com o Valência, né, cara? Consegui ser campeão nesse ano, pô. Pô, coisa rara. Esse ano raríssimo, né, meu? Depois, você conta aí quem foi depois os campeões. É porque o Ronaldo chega já era depois, né? Bacelano-Ramadri, Bacelano-Ramadri. Bem depois foi quebrar o Atlético de Madrid, que foi quebrar essa hegemonia. Com o Simeone já, né? Com o Simeone, com o Simeone. É que o Ronaldo chega já no meio da temporada, né? Acho que ele já chega com o campeonato da temporada anterior, já tava rolando, tava no meio ali, né? Já tava no meio. E tá muito longe, tudo que ele faz uma... A partir do momento que ele, o David, chega, tem uma recuperação, mas que não é suficiente. Não é suficiente. Pra poder ganhar o título. Pra que você ganha. Exatamente. Esse áudio do Ronaldinho. Tu acha que esse áudio, assim, pô, você pega Messi, Cristiano Ronaldo, assim... Eu pergunto isso pros craques, né? O Djalmin, por exemplo, quer uma opinião. Eu concordo com o Djalmin. Esse áudio, assim, cara, é imbatível, tu acha? Ou você acha que tá ali no Messi? Se ele pega... É, eu acho que ele é imbatível. Esquecendo 15 anos de carreira, o áudio. Pega o áudio dele, do ser Ronaldo e do... Eu acho o do Gaúcho... Muito piada. Que era campeão encantando absurdamente. Encantava. Aquilo que eu falei, ele jogava e não fazia força, pô. Era absurdo. E encantava mesmo. Onde ia, todo mundo... Ele enchia os estádios, as pessoas queriam ver ele jogar. Era um show, cara. Era um espetáculo à parte ver esse cara jogar. Sem sombra de dor. Tem uma história dessa época que o presidente... Era o Rolaporta? O Rolaporta, né? É. Ele que entra e faz o projeto lá do Ronaldinho. Eles estavam meio quebrados e aí eles tinham um dinheiro que seria... Eles fazem um empréstimo no Banco de Barcelona de uma grana de 400 milhões na época de euros para contratar uma grande estrela e algumas outras peças para o time melhorar e tentar, lógico, recuperar essa grana do empréstimo com o futebol. E aí o primeiro nome era do Becker, por ser um... Era um cara muito midiático. Midiático. Vamos trazer esse cara que esse cara... O mercado adora. Aí o Real deu o balão, pá. Aí o plano B, né? Para a sorte deles, né? O Gaúcho já tinha... Estava fazendo chover na França e venceu o Mundial, né? Decidindo o jogo da Inglaterra, o Ronaldinho Gaúcho. Aí foi o Ronaldinho Gaúcho. Em um ano... Do momento que ele chegou, um ano depois, o Ronaldinho, só pelas camisas, pela bola que o Ronaldinho jogou, onde botou o Barcelona, o Barcelona recuperou o dinheiro, uns 400 milhões e mais. E mais ainda. Muita grana. Em um ano se pagou. Ele pagou o empréstimo. Claro. É, sinceramente, pessoal, a única coisa que eu fico na dúvida aí sobre esse auge mitológico do Ronaldinho, né? É que o auge do Messi também foi uma coisa impressionante, tá? Aquele, acho que foi 2012, né? O ano que o Messi fez 90 gols em uma temporada. Assim, é uma coisa surreal, é uma coisa que não existe nem... Não existe ninguém próximo do Messi nisso. E aí eu também não quero falar de jogadores mais antigos, né? Igual o Pelé, por exemplo, porque aí é outra época já, é muito diferente. Mas nesses últimos anos aí, nesses últimos 30, 40 anos, cara, você vê, não tem nada próximo do Messi nesse ano de 2012. Então é porque o Ronaldinho realmente era mais mágico, né? Tem essa questão também, né? Ele é mais bruxo do que o Messi. O Messi, ele fazia coisa mais simples, mais objetiva e tal. Mas, eu não sei. Eu achei muito interessante também ver o Ricardo Oliveira falando sobre como o Neymar seria mais talentoso nos treinos do que o Ronaldinho. Talvez um pouco mais completo. E, cara, é uma coisa impressionante. Você vê que, realmente, o Neymar e o Ronaldinho são talentos até similares, parecidos. A diferença é que o Neymar tem uma duração muito maior da carreira, né? Muito mais absurdo durante muito mais tempo que o Ronaldinho Gaúcho. Agora, nesse auge, realmente, talvez o Neymar não tenha conseguido alcançar o Ronaldinho. É difícil. Isso é uma discussão que dá para ir longe, né, pessoal? Mas, enfim. É isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou aí da opinião do Ricardo Oliveira. Vou deixar aqui embaixo também o link completo aí para você acompanhar o Charla com o Ricardo Oliveira, beleza? Tamo junto, cara. Um forte abraço. Valeu e até o próximo.